para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, até que, enfim, o homem do gelo sentiu frio. Hoje ele já está agasalhado, devidamente agasalhado, isso mostra que na capital também faz frio. Matheus Adriano, antes de falar do destaque aí, para falar do período de chamamento dos mesários, tempo e a temperatura na capital, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital hoje realmente está bem frio. É o dia mais frio da semana. Nesse momento está fazendo 10 graus, a temperatura então está bem baixa. Quem saiu cedo de casa aqui na capital percebeu muita neblina pela cidade, muita neblina mesmo. Desde ontem à noite, hoje de manhã continuou bastante neblina e bastante frio. Esse é o clima aqui da capital e pode chover ao longo do dia também. Muito bem, Matheus. Vamos falar então aí do período da nomeação dos mesários, já que nós estamos no ano eleitoral. Isso aí, Israel. Já começaram essas nomeações dos mesários que vão atuar ali no primeiro e no segundo turno das eleições municipais deste ano. Os cidadãos, tanto os convocados quanto os voluntários, precisam estar atentos aos avisos que são emitidos pelos cartórios eleitorais para saberem se foram ou não convocados. Até o dia 7 de agosto serão publicados editais com o nome das pessoas que vão compor as mesas. Quem tem o desejo de trabalhar como mesário e porventura não foi convocado, deverá realizar a inscrição pelo aplicativo e-título ou entrar em contato com o cartório eleitoral onde está registrado. Lembrando que quem trabalha como mesário conta ali com alguns benefícios, como dois dias de folga por dia trabalhado, incluindo ali os dias de treinamento antes das eleições, auxílio e alimentação de R$ 60,00 no dia das eleições, desempate nos concursos públicos, isso se estiver previsto no edital, é claro, além do ganho de horas complementares para cursos universitários. Aqui no estado, Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil pessoas estarão atuando como mesárias nas eleições desse ano. Trabalho tão importante para a democracia e todo mundo deve ficar atento a esses avisos, a esses editais, para caso tenha sido convocado para comparecer nos dias necessários. Israel? Tá certo, Matheus.